Aonde os olhos de toda a terra, aonde os olhos de todas as nações se voltam para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a janela do Brasil para as nações da terra. E está escrito no livro da vida. E eu acredito. Tudo que está escrito no livro da vida, eu acredito. Você acredita? Quem aqui é de Deus? Bate no teu pelo. Diga, eu sou de Deus. Eu sou de raça. Eu sou de fé. Eu sou de fé. Diga, minha fé é viva. Minha fé é viva. Diga, minha fé. A minha fé. Tem uma companheira. Tem uma companheira. Chamada. Chamada. Esperança. Esperança. Aleluia. Aleluia. Eu acredito numa palavra que está escrita no livro da vida. Glória ao meu nome. Aonde teve muito pecado, aonde teve muita destruição, aonde teve muita coisa ruim ali, embolgando, sufocando, aonde abundou o pecado. Super, 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 superabundo. A graça de Deus. E é isso que vai acontecer. Aleluia. É isso que vai acontecer no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Se você é de Deus, levante-se as suas mãos para o céu. Faça essa gentileza. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. De que crença você for. De que credo você for. Você está na rota da benção, da graça. Aleluia. De Deus todo poderoso. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Por gentileza. Aleluia. E se você puder, repita o que eu vou, tem que parar aqui, porque... Aleluia. Nós vamos lançar sobre os céus, aqui da comunidade, se estendendo sobre todo o Rio de Janeiro, um decreto de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos que a vida de Deus, que a graça de Deus, que a salvação, que a restituição, que a restauração, que a redenção, que a cura, a libertação, virão sobre o Rio de Janeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Minha vida, da minha casa, porque eu creio como as águas cobrem o mar. A glória de Deus vai encher todo o Rio de Janeiro. Diga, começando na minha vida, sobre a minha casa e sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil, sobre todas as nações da terra. Agora diga para quem está do seu lado, diga para ele, não desista, não desista, não desista, não desista. A glória de Deus vai encher todo o Rio de Janeiro. Se tentaram matar os teus sonhos, no seu corpo, no teu coração, se lançaram você na cova e se perdeu a visão. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Não desista, não fale, os sonhos do Deus jamais vão morrer. Senhor, matar os teus sonhos E se roubou no teu coração Se lançaram você uma nova Que o seri, perdeu a distância Senhor, matar os teus sonhos E se roubou no teu coração Se lançaram você uma nova Que o seri, perdeu a distância Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus, te amados a morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos de Deus Deus está restaurando os teus sonhos 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 E se roubou no teu coração Deus está restaurando os teus sonhos Que se ganha de mim! Cura, cura, curaval Amém. 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 Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Quantos indesistíveis estão aqui nesta noite. Eu viverei e conquirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu me derei Eu me derei Com a porta que eu me adirei pra mim Eu me derei E cumprirai Com a porta que eu me adirei pra mim